O Exército Brasileiro realizou entre os dias 21 e 30 de novembro, no Vale do Paraíba, o exercício Agulhas Negras. O objetivo do treinamento é manter o estado de prontidão das tropas da 2ª Divisão de Exército em operações ofensivas, defensivas e de cooperação e coordenação com agências, além de exercitar a ação de comando e a capacidade de liderança em todos os níveis. Na 22ª edição do exercício Agulhas Negras, denominada Operação Cateoca, mais de 4 mil militares de 35 unidades do Exército participaram das operações e estiveram nas ruas dessas cidades para fins de treinamento. A Operação Agulhas Negras é um exercício de conclusão do nosso ano de instrução. É o momento que nós fazemos o fechamento do nosso adestramento. Helicópteros, blindados, fuzis e metralhadoras estão entre os equipamentos utilizados pelas tropas durante o exercício. O 1º Batalhão DQBRN usou equipamentos para descontaminação de material e de pessoal, simulando incidentes com agentes químicos, biológicos e radiológicos. A presença das tropas buscou não afetar a rotina das localidades onde ocorreu o exercício. O exercício é bastante positivo, não só por aquilo que a gente viu de certo, mas também daquilo que a gente aponta como possibilidade de melhoria. E além de termos podido, nesse exercício, trabalhar com outras tropas. E além de termos podido, não só por isso, não só por isso, não só por isso. E além de termos podido, não só por isso, não só por isso.